Olá, sejam bem-vindos ao Passa a Senha, essa frase que o pobre diz para o vizinho do Wi-Fi. Estamos aqui no Largo Paissandu, nessa praça maravilhosa com a plateia de mendigos e craqueiros e pombos. É maravilhoso. Nós estamos aqui com a... Gabriela. Gabriela e a... Sandra. E estamos aqui com mais dois convidados. Você é o... Alexandre. E a... Natália. Vamos lá? Palavra na tela. Valendo. Banheiro. Privada. Número. Cocô. Momento. Momento. Momento é bom. Cólica. Você. Sentado. Sim. Mendigo. Xixi? Murina? Mendigo. Sujo. Mendigo. Rua. Número. Não é cocô. Semelhante. É... Carcagado. Sujeira. Cocô. Xixi. Mijado. Cagado. Certo. É que é outra. É cagado. Cagado. Você sabe o que é o cagado? Não. Nem sei o que é esse, moço. Pra mim era cagado. A gente traz pra realidade da gente. Vamos lá. Próxima. Palavra na tela. Dinheiro. Rico. Devendo. Nome. Sujo. Serasa. Acrasado. Multa. Pobre. Eu. Eu. Local. CPC Serasa. CPC. Aê. Por quê? Desempregado. Também. Não vamos ficar expondo a vida aqui agora, não. Vamos focar no jogo só. Não vamos, próxima. Escola. Caderno. Merenda. Comida. Tom. Mercado. Sacola. Espera. Vou te ajudar. É a mesma palavra? Sus. É a mesma. Sus. Morte. Sopão. Mendigo. Pobre. Fila. Certo. Aê. Modo. Aí eu desisto também. Porque eu achei que o problema era você. Sus, fila, órgão, não tem também.